Eu chamo-me Cristina Almeida e Sousa, sou juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa e competiu-me a mim dinamizar o workshop em torno da temática do reforço da confiança das vítimas de violência doméstica no sistema de justiça e das estratégias que deveríamos implementar ou que deveríamos melhorar. Chegámos à conclusão de que com a lei que temos ou o conjunto de leis que temos é possível fazer um bom trabalho. Há práticas que têm que ser melhoradas, designadamente ao nível da comunicação entre as associações de apoio à vítima, os técnicos de apoio às vítimas, os tribunais com os seus diversos operadores judiciários, órgãos de polícia criminal, Ministério Público e juízes e percebemos que o fenómeno da violência doméstica é um fenómeno que não tem classe social, não tem proveniência de raça ou de religião ou de género ou de opção sexual. É um problema que é transversal à nossa sociedade, ao planeta mesmo. É um fenómeno global que exige respostas globais e respostas articuladas e em perfeita consertação entre todos nós. Juízes, magistrados do Ministério Público, órgãos de polícia criminal, técnicos de apoio às vítimas, as associações não governamentais, os profissionais da área da saúde. Portanto, temos que todos trabalhar em prol de um propósito comum que é proteger as vítimas de violência doméstica, passar a imagem de que não há tolerabilidade social para este fenómeno, o crime não compensa e, por outro lado, também trabalhar na medida do que for possível com os agressores para evitar a reincidência e para, daí sim, por essa via, conseguir o propósito que é erradicar a violência doméstica da nossa sociedade e promover uma cultura de paz e de respeito entre todos.